A Xuxa está torcendo para o Duda Nakli. É isso? Era um pouco. A Xuxa está torcendo para o Duda Nakli. É isso? Era um fofo. Adoro ele, adoro, adoro. Você gosta de futebol? Eu gosto. Não sou assim, hoje, tão chegada noel ou esporte. Eu gosto mais de vôlei, de basquete, gosto de ginástica olímpica. Mas você tem um time da sua predileção? Sou flamenguista no Rio, eu sou inter, sou colorado no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo eu estou na dúvida ainda. São Paulo ou Corinthians? São Paulo ou Palmeiras? Não sei, estou na dúvida ainda. Estou na dúvida. O Ju fica me convencendo a ser do time dele, mas eu estou na dúvida ainda. Mas você está apreciando a maravilha das meninas desse Mundial de Futebol Feminino. Não sou eu, como o Brasil inteiro, né? Está todo mundo batendo palma, porque as meninas estão fazendo um trabalho muito bonito. Principalmente, já que nós estamos com o nosso futebol masculino embaixo, o futebol feminino está em alta. E tem mais que a gente bater muita palma aí, porque é tão desvalorizado, né? A mulher em todo sentido, ainda mais no futebol. O masculino está sempre ganhando muita grana e a feminina nunca tem nada. Nem nome, nem nada, não tem espaço. Mas que bom que as pessoas estão falando mais. A sua creche vai bem? Não, infelizmente não. Não, por causa da crise, eu larguei de cuidar da fundação, foram 29 anos e agora são as pessoas que mantinham a fundação, que já foram ex-baixinhos que estão mantendo a fundação. Que bom que você fez uma doação generosa de cobertores para essa campanha e esperamos que todo mundo... Mas eu não estou aqui só para fazer isso, eu estou aqui para pedir para as pessoas para continuarem doando, porque pode doar agasalho, pode doar cobertor, pode doar meia. E então, se vocês quiserem, tem um site para vocês poderem ajudar e todo mundo pode fazer. Ou até, de repente, as pessoas perguntam se tem que ser novo, se você puder doar novo, obviamente. Se não, não. O importante é ajudar, né? Nova temporada do Dance Brasil, para encerrar. Isso, quinta temporada do Dance Brasil e a gente vai estrear agora dia 3. Agora é dia 22, eu estou aqui em São Paulo. Vou gravar aqui no metrô, aqui em São Paulo. No metrô? É, a abertura. Como é que vai ser? Vai ser de madrugada, que a gente vai gravar no metrô, vai ser bem legal e logo depois já vai ser a estreia. Mas vai rolar tudo dentro do metrô, como conteúdo para o programa? É, a abertura, a abertura. Xuxa! Um beijo. Fica com Deus. Cadê o Juno? Veio? O Juno não, não veio, estava trabalhando. Eu sei que ele foi jogar. Eu também, mas ele disse que a bola e ele não... Um beijo, querido, obrigado. Parabéns, Xuxa. Música Tchau, tchau, tchau.